E o moleque é o que? É a voz, é o peito Paz, justiça e liberdade, igualdade, amor e proceder E o moleque é o que? Igualdade e proceder Da CDD tu sai na praça, da capela dá pra ver pela janela Que se versa das ideias, capela do Dari É porque sempre, nem toda noite é tão bela Tem mãe que se desespera, não é filme, nem novela É o reality show da minha favela, amigo É porque sempre, nem toda noite é tão bela Tem mãe que pedindo espera, não é filme, nem novela É o reality show da minha favela, amigo Amigo, obrigado Quem formou é nosso aliado Demorou Que é o bonde do Tônica, outra residência dos robôs Bonde da Tônica, outra residência dos robôs Bonde da Tônica, outra residência dos robôs Da CDD tu sai na praça, da capela dá pra ver pela janela Que se versa das ideias, capela do Dari É porque sempre, nem toda noite é tão bela Tem mãe que se desespera, não é filme, nem novela É o reality show da minha favela, amigo É porque sempre, nem toda noite é tão bela Tem mãe que pedindo espera, não é filme, nem novela É o reality show da minha favela, amigo Amigo, obrigado Quem formou é nosso aliado Demorou Que é o bonde do Tônica, outra residência dos robôs Bonde da Tônica, outra residência dos robôs Bonde da Tônica, outra residência dos robôs E o moleque é o quê? E o moleque é o quê?